Música Música Tira o cabelo Música A rocha menina, está no chão Até o chão Música 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 Olha, recabra Música Até o chão Dento na boca Música 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 O que é isso? Vai ser o meu amigo? Ahahahahahah Ahahahah 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 Ah 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 Ahahahah Só vai aparecer o nome do grupo Júnior Ahahahah Ahahahah Ahahah Samba o cabelo Bruno Samba o cabelo Samba o cabelo Samba o cabelo Samba o cabelo Obrigado.